O senhor apresentou uma PEC para unificar as eleições, tudo no mesmo pacote. Não vai andar para esse ano? Ninguém discute a importância disso, é consenso que precisa, mas o que as pessoas ficaram preocupadas, mas logo agora na boca da eleição municipal, será que não poderia trabalhar pensando num futuro e talvez não fosse mais fácil de convencer os seus pares? Não, mas isso que eu tenho trabalhado. A minha proposta fala unificar a eleição. E para unificar a eleição existem três hipóteses, que eu estou brigando para criar comissão especial, para que trabalhe dentro de três hipóteses. Uma delas seria o mandato de dois anos para os próximos prefeitos. Aí coincidia tudo lá na frente, mandato tampão. Outra seria mandato de seis anos, que vai coincidir lá na frente. E a outra é a prorrogação dos atuais mandatos. Então a minha proposta é prever fim de reeleição e mandato de cinco anos para prefeitos e governadores e tudo numa época só. Agora, infelizmente lá na Câmara, o próprio presidente da Rodrigo Maia, ele não está aceitando e está criando entradas. Mas eu vejo hoje, sou obrigado a reconhecer, que eu não acredito que nós consigamos aprová-lo até outubro, porque tem que ser aprovado um ano antes da exerção. Infelizmente, eu não vejo mais que isso venha. Isso pode acontecer para um futuro. Talvez não para esse momento. Exato. Aí pode ser lá na frente, mas aí numa outra proposta. Num outro cenário. De coincidência. Mas, de qualquer maneira, a minha PEC está lá tramitando.